Mais uma vez uma reunião na qual nós trouxemos a indignação da categoria e principalmente a expectativa dos auditores fiscais para que os superintendentes possam levar a insatisfação da classe para o secretário da Receita no intuito de buscar da administração central um envolvimento maior nessa difícil negociação que teremos nos próximos meses Os auditores fiscais demonstram a cada dia que estão cada vez mais empenhados nessa negociação e nesse movimento Chegou a hora de nós mostrarmos a nossa força e exigirmos o reconhecimento da Receita Federal e dos auditores fiscais Contamos com todos vocês Trouxemos um elemento novo que foi a questão dos novos auditores que no dia de ontem entregaram uma carta ao secretário Jorge Rachid onde demonstram toda a insatisfação dessa parcela da categoria com os rumos que estão sendo traçados para a Secretaria da Receita Federal do Brasil E a permanecer do jeito que está não lhes restará outra alternativa se não buscar outros cargos que são melhor valorizados que têm suas carreiras melhor valorizadas no serviço público Necessitamos de uma vez por todas que a instituição da Receita Federal por si abrace a causa porque é uma questão institucional, uma questão da Receita Federal, do futuro da Receita Federal e se hoje quem está na administração, os administradores que são primeiramente auditores fiscais não estiverem comprometidos com essa bandeira de lutar pela Receita Federal nós vamos ter um futuro muito negro para a Receita Federal A participação da administração, como já foi dito mais de uma vez ela é fundamental para que nós consigamos atingir os nossos objetivos Toda categoria já tem mostrado seu interesse ou seja, a categoria já está mobilizada Agora, com o apoio da administração, nós poderemos muito mais facilmente obter os nossos pleitos